Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar início a mais um Sexta Consciência, ou sexta.com.br. Gostaria de dar início dizendo que o Nepecab vem organizando essa atividade já há alguns anos. No último ano, nas últimas sessões, a gente tem privilegiado palestrantes e convidados externos que foram orientados pelo professor José Aldo Amílio Oliveira em seus trabalhos de mestrado e doutorado. A cada mês, a gente tem uma palestra como convidado. Então, gostaria de agradecer ao palestrante do dia, ao professor Estevam Bartoli. Agradecer também à professora Libna, mestre em Geografia pela UFAM, e professora da Seduc, a Diana, a nossa purgista do projeto de extensão que nós temos ligados ao FAM. É uma realização do Nepecab, junto com o Departamento de Geografia da UFAM, Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFAM. Então, agradecer a todos, a presença de todos. Eu vejo aqui a presença de estudantes de Geografia, da graduação, do mestrado, do doutorado. Fico feliz. Imagino que tenham aí também, estejam aí presentes estudantes da UEA, e outros diversos cursos. Sejam todos muito bem-vindos, se apresentem, acho que é interessante, gostei disso que escreveram, acho que é interessante, é importante. Depois deixem os seus testemunhos, como o seu relato de experiência com essa atividade de aprendizagem, que é muito importante, gratificante, enriquecedor para todos nós. Eu passo a palavra para a professora Libna, que deve fazer, assumir o curso de intermediação a partir de agora. Obrigada. Boa tarde. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Meu computador travou aqui, mas eu não sei se está travando aí. Está ouvindo, sim. Está ouvindo bem. Gostaríamos de agradecer. Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos, como a professora Paula já bem se pronunciou, agradecendo, né? Nós temos hoje um convidado, o professor doutor Estevam Bartoli, que é professor da Universidade do Estado do Amazonas, do E.A., Campo de Quarentins, possui graduação em Geografia pela Universidade Paulista, em 2008, em 2001, especialização em Sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestrado em Sociedade e Cultura da Amazônia pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, de 2009, e é doutor em Geografia pela Unesco, presidente Prudente, e realiza pesquisa nas áreas de Geografia Urbana e Análise Territorial, com ênfase em Sistema Territorial para o Desenvolvimento Territorial em Cidades da Amazônia, líder do Núcleo de Estudos Territoriais da Amazônia, bolsista à produtividade pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, em 2022, e membro do Núcleo Estadual de Integração e Desenvolvimento da Faixa de Fronteira do Estado do Amazonas, sendo coordenador das pesquisas sobre subregiões do Baixo Amazonas, pesquisador da Rede Ibero-Americana de Estudos sobre Desenvolvimento Territorial e Governança, e da Rede de Estudos sobre Cidades Pequenas, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Amazônia, na EPECAB, também artista plástico, tem realizado diálogo entre representações artísticas da Ciência Geográfica, através de exposição pública e diversas. E hoje estará nos brindando com a sua apresentação, da sua dissertação, do seu mestrado, cujo título é A Floresta como Mundo, Mercantilização da Natureza, loteamento fechados e apropriação da terra urbana na cidade de Manaus. O ano de obtenção foi em 2009. O professor foi orientado, como o Nubim já falou, a professora Paula, pelo professor Doutor José Aldonir de Oliveira. Então, é com grande alegria que nós recebemos o professor Estevam Bartoli para estar, na tarde de hoje, conosco, dividindo seu conhecimento. Professor, seja muito bem-vindo à nossa sexta ponto consciência. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme. Eu estou saindo de uma dor de garganta, então estou na base do Mangaratai aqui, e, tá, gente? Tomara que minha voz dê conta. Então, alguns momentos eu vou passar batido, na hora que eu sentir que minha garganta está falhando, tá? Agradeço a Paula, é um privilégio estar aqui, falando com vocês, principalmente em homenagem ao José Aldemir, né, que foi meu mestre, sempre vai ser, e depois se tornou um grande amigo, tá? Bom, é... Apareceu a tela aí, gente? Chegou. Só falta ampliar. Fechou. Visível para todos, né? Ok. Bom, esse foi um mestrado que eu defendi há 12 anos atrás. Então, foi um desconforto enorme retomar ele, porque 12 anos depois eu não sou mais o mesmo Esteva, né? A gente se torna muito mais criterioso, e... Mas foi um mestrado muito prazeroso. Foi muito bacana fazer, em sociedade e cultura, não foi em geografia, então, é... Tem muitas falhas teóricas nesse mestrado, né, já que a gente lê de tudo, né, e acaba não fazendo um diálogo tão interdisciplinar como a gente gostaria de estar maturo, né? Hoje eu gostaria de reescrever esse trabalho, mas foi muito bacana o diálogo com o José Aldemir, e... O registro histórico desse... Desse mestrado, ele é muito legal, tá? Porque ele conta a história de uma área que hoje é símbolo da cidade, né, e que está cheia de problemas, e cheia de contradições, e muito, muito polêmica. Eu lembro, na minha defesa, o auditório estava cheio, porque se tratava dos condomínios mais caros da cidade, e que estavam lotados de ações judiciais. Se não estão ainda, tá, gente? Então, vamos lá. A delimitação da área de estudo, eu olhava toda hora, essa imagem de satélite, eu olhava, caramba, por que para o oeste a cidade não avançou? Será que tem dono tudo isso aí? Por que não avançou? Avançou para a norte, a leste, reserva Duque, e aí o mercado estava lentamente incorporando, né? E começamos a perceber, na época, 2007, 2008, o predomínio de condomínio, a natureza era alvo da maioria deles, né? Como atrativo diferencial dos condomínios, a proximidade com o rio, óbvia, que se tornou o artefato mais importante no sobrelucro dos condomínios, né? E são grandes glebas, na mão de poucos proprietários, a gente começou a perceber isso aí também, tá? Então, essa foi a delimitação. Primeira discussão, óbvia, ler segregação socioespacial, perdemos recentemente o nosso grande autor aí, com o que eu mais dialoguei, eu abandonei essa temática, tá, gente? Eu defendi o mestrado e vim para o interior da Amazônia, não tinha mais por que eu continuar estudando, e realmente foi uma delícia revisitar ela, mesmo sabendo que eu escrevi um monte de besteira, né? É ótimo a gente ver o texto, mas a parte histórica realmente é muito legal. Flávio Vilaça, perdemos ele há pouco tempo, foi uma grande base para mim, né? Você vê que a melhor infraestrutura está no Tarumã e pensar na mais-valia urbana. A cidade inteira paga imposto e o dinheiro aplicado vai para o Tarumã e para a Ponta Negra, né? Que tem uma estrutura que parece que você está em outro país, não está nem em Manaus, né? Você tem uma mobilidade e um fluxo diferente que redefine esse trecho da periferia, né? Você vai ter que ter o eterno contato com o centro, porque a elite abandona o centro, mas ela não abandona totalmente, ela tem laços umbilicais, porque ali tem banco, tem os casarões antigos, tem investimentos em especulação, né? A elite abandona, mas nem tanto. O Vilaça sempre colocava isso. São várias centralidades que ocorrem ali no Tarumã, né? Tanto a de casas noturnas, jamais, de uma década que eu não vou, não frequento esses locais. Depois vocês podem me comentar como é que está o Tarumã hoje, tá, gente? Isso que vai ser bacana desse bate-papo nosso. As glebas. As glebas, eu vou falar daqui a pouco, é a parte mais tensa de se conversar, tá? E foi muito tensa para mim na defesa, eu confesso que eu tremi na hora de defender. E eu dava aula em cursinho, não costumava tremer muito não, tá? Bom, outra coisa que eu notei no começo da pesquisa foi o setor de círculo, que o Correia sempre apresentou, revisando o Reut, né? e outros, vários outros padrões espaciais, né? E eu olhava para o Tarumã como um, mais um setor de círculo que ia ser alvo da expansão das elites. Ao norte, em azul, vocês já conhecem bem quem é de Manaus, né? Então, isso foi muito interessante analisar esses setores de círculo e relacionar. Já ao norte, você viu os condomínios se deslocando. Esse Forte Rio, essa foto é de 13 anos atrás, tá, gente? Ele já está consolidado. Passando o muro, eu tinha uma ocupação e eu fui conversar com os vendedores do condomínio e um deles morava na ocupação, gente. E isso, óbvio, formava aquele estranhamento de você ter o fundo da sua casa ser desmatado para a elite morar e tendo as pequenas casinhas irregulares ao lado, o que acaba forçando, na época eu comprava muito jornal, né? Hoje a gente perdeu esse costume, eu sinto falta disso, de comprar jornal, que no interior a gente não tem, agora é tudo na internet. E eu tinha um acervo de jornal espetacular, né? Vindizinhos sentem inveja, né? A associação Jesus me deu e o condomínio do lado, essa microsegregação que ocorre aí, né? Enfim, uma outra coisa interessante do Tarumã são as, a quantidade de glebas disponíveis e sendo a área menos densamente povoada e totalmente apta para receber essa nova forma, essa nova forma de morar, esse novo jeito de morar, né? Essa nova mercadoria com atrativo simbólico da natureza, tá? Esse mapa também me chamou atenção para eu delimitar e começar a mergulhar nessa realidade. E aí, tensões e contradições são muitas, né? Eu desenvolvo durante o texto, não vou esmiuçar aqui para não se tornar cansativo. quem se realiza priva o outro. As margens de rios, agora que eu virei um urbano ribeirinho, adorei navegar, eu quero voltar navegando no Tarumã. Já vou convidar quem aí, o Fernando que está me ouvindo, Paula também, o Rogério, não sei se está aí, mas vamos navegar agora. A gente aluga uma bajarinha ou uma rabeta e vamos fazer esse campo de novo. E com drone também, né? Na época não tinha drone, imagina que maravilha fazer agora com drone. Quem se reconhece como classe causa estranhamento. a outra. Quem se encontra num condomínio acaba tendo cisões com quem está do outro lado do muro. As possibilidades inusitadas do espaço público causam constrangimentos em outros locais, né? Então, são algumas, alguns pares dialéticos que eu trabalho superficialmente. O espontâneo da rua é mais programado dentro do condomínio. Depois foi muito engraçado, a arquiteta do condomínio, os coordenadores do condomínio que eu entrevistei, falando que eles tinham que forçar as pessoas a conversar dentro do condomínio, né? Olha que interessante. Esse foi um mapa que... muito trabalho de campo, muita relação com o que o setor de terras me passava, eu chegava no condomínio, era um loteamento fechado e não podia. estava registrado como loteamento aberto e eles fechavam. Eu não sei hoje, não vou falar o nome do condomínio também, porque estamos numa época de perseguir os pesquisadores, né? Então, eu vou ficar quietinho em nomes de alguns, mas você vê aí o loteamento em... essa cor de burro quando foge aí, esse marrom claro e amarelo, os irregulares, olha só, o 2, o 7 e o 16, não vou dizer o nome deles, na época estavam irregulares, mas eram gigantes. você pegava o documento e lá ele estava com um muro gigante ali fechado, né? E aí os loteamentos normais, que são os loteamentos abertos, que estão em verde, esse 15 aí ele acabou sendo fechado depois, que eu dei uma passadinha nos últimos anos lá rapidamente. Enfim, muito interessante, laranja você está vendo as ocupações irregulares, né? As áreas muito populares, você acaba criando um grande bolsão de homogeneidade de classe se apropriando da natureza. Muita gente morando em condomínio, sequencialmente, né? Isso é muito incomum na maioria das metrópoles, você tem uma faixa tão grande só com gente de classe média e classe alta morando, e isso acaba aumentando o status simbólico, e que acaba dando um novo atributo de valorização dos condomínios. A lista deles, que é cansativa, né? Mas a maioria deles, loteamento, uns regulares, outros não, 30% loteamento normal, 57% fechado, e 11% os irregulares, tá? Foi bem interessante essa constatação, Rogério foi comigo, comeu muita poeira, sempre agradeço a ele, com cerveja, né? Paga a cervejinha para o Rogério e fica feliz. Rogério é professor da UFAM, grande amigo. Formação das glebas, gente, esse foi o mapa mais tenso de se construir. eu acho que foi o momento mais legal da dissertação e do processo investigativo, que eu me sentia um investigador jornalístico e até policial, eu fui conversar com os advogados de um dos, duas pessoas que estavam requerendo judicialmente a gleba. Vocês estão vendo que uma gleba se sobrepõe a outra? Essa é a tensão, essa gleba 4, que é o Itapuranga, ela estava em cima da gleba 2 e os dois donos são milionários. Essa gleba 7 é da Marinha e que depois essa gleba azul se sobrepôs. Enfim, existia uma equipe no subsolo desse empresário, não vou falar o nome dele, eu acho que ele faleceu, tá? O nome dele está no livro, o livro está online, mas eu vou evitar dizer aqui agora, deixar vocês aí dar uma olhadinha. Tinham oito advogados no subsolo da casa dele. Essa disputa judicial deve estar até hoje, já deve ter fechado, arquivado pelo tempo, mas às vezes os advogados abrem de novo, mas foi uma disputa de titãs, gente, e eu estava acompanhando e eu tive acesso a esses títulos e a essas disputas e a gente conseguiu fazer esse mapa. Então, eu acho ele espetacular para a gente ver a quantidade de irregularidade na área mais chique da cidade e mais valorizada e que se tornou símbolo da cidade. Então, nisso, eu tenho muito orgulho desse trabalho, tá? A leitura teórica dele é fraca, hoje eu queria fazer uma de novo, mas a parte de pesquisa ela é muito bacana. Essa outra parte, como eu disse, jornal, 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 comprava jornal toda hora, quando não tinha dinheiro ia nas escolas, nas salas dos professores que eu dava aula, estava lá toda hora pegando jornal para ver se saía coisa nova, secretário denunciado no caso Alphaville, década de 90, maracutaia de terras do paraíso tarumã, beneficiado no escândalo de terras, eu consegui a lista dos beneficiados, o José Aldemir até se arrepiou quando eu vi essa lista, ele falou assim, não bota isso no seu trabalho, Estela. Ô, José Aldemir, que saudades. Ele olhou para mim, você não vai botar isso no seu trabalho? Não, professor, relaxa, vou botar, eu consegui a lista com um dos advogados, tá? E não foi para o trabalho, deve estar em alguma pasta minha aqui, né? Cadeia de irregularidades, continuei acompanhando, isso aqui já foi os jornais que eu comprei, que depois que arquivou o caso, três poucos dias depois, cinco dias depois, explodiu a venda. Então, ele estava esperando, existia uma fila gigantesca para especular e comprar rapidamente, né? Depois, arquivou Alphaville, vamos lá e comprar. 689 lotes vendidos em pouco tempo, tá? Isso eu acompanhei pelos jornais, a internet era pouquíssimo usada, né? Veja como muda o nosso acesso à informação mais jornal. Estão vendo a supressão da mata, das margens contra o Código Florestal, né? Óbvio. Esse eu consegui entrar, entrevistar também, tinha um aluno meu que morava aí, eu dava aula em colégios de classe média, consegui entrar em vários condomínios com os meus alunos. Eu contei muito tempo depois para o Aldemir que deu muita risada. Eu fingia que eu era comprador, mas eu sou pobre, eu era pobre, né? Agora eu sou classe média baixa. Eu tinha um carro velho, eu pegava o carrão do amigo meu, botava uma roupa bonita, fazia barba e fingia que ia comprar os lotes. E os caras me deixavam entrar, tirei muita foto dentro, tá? E eu não contei isso antes da defesa, contei muito tempo depois, o José Aldemir deu muita risada, né? Tá aí a Riviera, a Ponta Negra, a margem exuberância, você tem aí a floresta como um muro, olha aí, ó. Isso que eu quero dizer que a floresta é um muro, ela separa quem pode pagar de quem não pode, né? Você passa na rua, você acha que é uma mata. Não, é um condomínio escondidinho ali do restante da cidade. Capítulo 2, eu faço essa reflexão das heterotopias, né? Os espaços de fuga, o marketing verde, eu li algumas coisas de relação a marketing, que eram, não eram pós-graduação em geografia, repito, né? Sociedade e cultura, era rico, foi rico ter lido, né? A questão do habitat e do habitar, Lefebvre, né? Como é que se deu a concepção dos projetos? Eu fui entrevistar os arquitetos, eu dei muita sorte que uma arquiteta do Alphaville, uma gaúcha, não cito o nome dela no texto, ela foi muito gente boa, me recebeu, tá? E o espaço social, uma base em Bordier, aí, né? Redesenha a natureza e vira um território retórico e aquele efeito de clube que o Bordier coloca, né? Algumas discussões teóricas, o Eric Swingedown, muito legal, a natureza ciborgue, quem não leu esse texto dele, eu recomendo, Milton Santos, hoje eu não colocaria, eu acho que a gente, não era mestrando, a gente quer colocar o Milton Santos em tudo, né? O Antônio Carlos Diegues, com certeza, né? A natureza é uma construção de cada momento, seja religiosa, seja agora, por atributo de elites, ou seja, por uma falsa, falsa tendência do capitalismo se regenerar, né? Ele se regenera com esse capitalismo verde, a natureza e o seu discurso vai sendo apropriado ao longo do tempo, né? Como Lefebvre coloca. Então, a natureza, hibridização de sociedade, configuração territorial, conjunto de objetos e ações, que é o espaço, se apresenta em formas que têm valor de troca, que se dispõe na cidade, né? A natureza com elementos técnicos, intenções, ações, né? É nisso que a natureza também é uma mediadora, né? Natureza, de qual natureza eu estou falando? Essa é uma das coisas que, se eu fizesse um doutorado ainda nisso, eu aprofundaria, tá? E que acabou dando um atributo para classes sociais se diferenciarem. Eu tenho acesso à natureza, sabemos que Manaus é uma das cidades mais mal arborizadas do país, né? Então, quem tem, tem e pode pagar por isso. Ali, esse aqui é uma maquete que eu fotografei, depois eu entrei no condomínio, tá? Veja que aqui na beira está bonitinho, mas na realidade vocês vão ver que não está tão legal. E aí, a floresta como um muro que eu coloco, né? É o diferencial, ela tem que ficar invisível, eu tenho que entrar num novo paraíso aí. Fiz uma coleta gigantesca de propagandas de condomínio, né? Meus alunos, na época, me ajudavam, era muito legal, e que esse padrão das elites e classe média acaba passando para condomínios de classes mais populares. Veja o Portinari, eu também entrei neles, né? Esse aqui eu entrei de um ex-aluno meu, gente boa, e esse aqui eu entrei fingindo que era comprador, tá? Não passaria no conselho de ética aí, no comitê de ética, mas já foi, já defendi, beleza, gente? Mas eu entrei lá e falei, olha, eu quero dar uma olhadinha, posso bater foto que é para a minha esposa ver? Então, eles colocam esse padrão de desejo de consumo, casa americana, que não tem muro, né? Que você vê no desenho, vê no filme, as pessoas com classes mais baixas, populares, querem morar também nesse jeito, olha como se propaga o pulsar do consumo da elite, né? Ilhas gregas, mais um aí que coloca o verde no entorno, você está no outro mundo, né? Ah, isso foi legal, no ano do mestrado, o Teatro Amazonas perdeu, Manaus, a Ponta Negra se tornou a primeira vez símbolo de Manaus, teatro perdeu pela primeira vez, hoje eu não sei como é que está, já estou 12 anos em Parintins, tá? Mais uns aí, né? Praia de Passarinhos, que coloca a marina e a praia particular como principal atributo, marina Rio Belo, no mapinha que eu mostrei tem várias marinas, né? Isso é um mercado de luxo, lancha é um troço caro, pagar marina é muito caro também, tá? Então, se cria um padrão de consumo e de status relacionado ao uso do rio, não mais ribeirinho, né? Que antigamente, poucas décadas atrás, as elites não queriam estar na beira do rio, estar na beira do rio era para palafitas e ribeirinhos, e depois existe um pulsar de desejo, do mesmo jeito que no Rio de Janeiro, né? As elites moravam nos sítios, quando vira moda morar na praia, os franceses inventam essa moda de morar na praia, pode olhar a história da vida privada, as elites vão para a praia, e aqui em Manaus, vão para o rio, privatizam o rio, né? E as entrevistas com as arquitetas, foi muito legal. Ah, meus clientes chegam aqui e falam o seguinte, eu quero a casa que eu vim em Miami, mas não interessa essa diferença, ah, eu quero a casa que eu vi lá no Rio Grande do Sul, que eu fui para Gramado, eu quero a casa. E foi engraçado que a arquiteto era gaúcha, e ela falava, olha, eu faço casa que eu aviso para eles, olha, tua casa vai ficar quente. E ela chamou do novo rico isso. O novo rico não quer saber, ele fala o seguinte, eu vou climatizar a casa inteira, não quero saber, eu quero essa casa aqui, tá? Era muito interessante conversar, foi muito legal esse bate-papo com o arquiteto, né? E depois, com outro arquiteto que atendia dentro do condomínio, ele falava, ó, a gente tem que criar locais, se chamar as pessoas para conversar entre elas, né? Porque os moradores do condomínio não conversam, acaba virando aquele clima frio, né? Você vai morar no condomínio e se sente completamente isolado do mundo. Então, eles tentavam se esforçar para ter o Habitat. O Habitat, né? É a casa lá, padronizada. casas absurdas, né? Sem circulação de ar, sem aproveitamento de nada que relaciona uma... o que a gente chama hoje de arquitetura bioclimática. Foi muito rico essa entrevista com os arquitetos. É uma consagração simbólica, né? Eu vou morar no Alphaville. Na sala de aula, meus alunos, eu debatia isso, foi muito bacana. Fui professor de ensino médio quase uma década em Manaus e tinha muito orgulho disso. Foi muito legal debater tudo isso. Principalmente quando as crianças moravam nos condomínios, tá? Foi muito legal. E dentro da sala, elas se diferenciavam por isso, né? Ó, fulano mora no Alphaville, né? O mapa social, os constrangimentos de quem mora em qual lugar era muito comum na classe média. Isso era... O debate era denso também e às vezes tenso na sala de aula. e aí conseguir entrar neles, você vê, arranca, mata, bota grama, né? Quadra de tênis, realmente muito parecido com os condomínios do resto do Brasil. Tá aí, você tira totalmente a vegetação e bota a piscinona aí com as palmeiras de fora. Mais umas plantas de... desse paisagismo aí importado, né? E aí, o que que fica? O muro. O muro e a floresta. E aí que eu sempre mostrava com o Aldemir e aí que surgiu a ideia. Floresta como um muro, né? Ficou bem interessante o tema. As marinas, né? Marina exclusiva. Ninguém vai usar a marina. Só você e os seus vizinhos. Pra botar suas lanchas. Hoje as lanchas estão bem mais modernas. Essa foto é de uns 12 anos atrás. E é muito caro, tá, gente? O México, o mercado náutico sabe disso. Manter isso não é barato. E ter um condomínio com uma marina privativa, né? E natureza e cidade, né? Cidade da natureza. Como é que a gente vai repensar esses espaços, né? Que deveriam ser públicos, né? Quais são as possibilidades, né? A cidade ilegal não é só a cidade dos que ocupam, das classes populares. A cidade ilegal é a cidade dos ricos, né? Eles criaram uma APA lá. E como é que fica essa APA? Se os condomínios começaram a desmatar. Como é que fica a reserva particular? Se ninguém vai ter acesso a nenhuma benesse dessa reserva particular, né? Olha lá o desmatamento. Em um pouquinho mais de uma década, né? Metade da área foi desmatado e a APA já tinha sido criada em 2000, né? Então, uma APA simbólica. Mais uma vez, eu recorro ao Vilaça. O plano diretor com um discurso. Porque estava totalmente embasado no plano diretor na época, eu acompanhando. Aí, olha como é que as beiras dos rios aí, dos condomínios, tá? Assoreado, Vossoroca, Ravina, Sulco, Tarumã recebendo toda essa carga de terra aí, né? Desmatamento totalmente ilegal das margens, né? Então, que atributo simbólico é esse da natureza? Então, sinalizamos assim para o entendimento da criação da APA, vinculado ao plano diretor com uma resposta ideológica. A própria falta de ordenamento do uso da terra. Onde o princípio do uso da terra urbana com um fim social é desrespeitado. Cadê o uso social? E o plano vira um discurso. Tem um texto clássico, tá? Do Vilaça. O plano diretor com um discurso. E aí, fica o marketing político, ideológico, merecendo considerações e pesquisas futuras. Espero, acho que eu nunca mais ouvi falar em alguém que pesquisou essa área. tomara que alguém retome. Olha, o RPPN, né? As pequenas manchas acompanhando os igarapés e o resto vai virar graminha e casinha de Miami, né? Dentro da gleba aí do do Tarumã. Do Alphaville, me perdoe. E aí? Que critério para fazer essa APA aí? Se ela foi feita no meio da especulação imobiliária? Isso é uma questão que eu não respondi, tá, gente? Eu apenas joguei aí no mestrado. A APA corrobora com a segregação? Que APA que é essa? Eu não respondi isso. Eu tive apenas indícios disso, tá? Como é que ele se conecta? Eu vou fazer uma APA para se conectar como? Ao resto da cidade. Eu não posso chegar nem na beira de rio, né? Corrobora com a segregação? Participa essa natureza construída, apropriada, né? Simbolicamente, pode ser alterada e voltar a ser nossa, né? Para um conjunto de prática de lazer, que deveria, óbvio, né? A gente vê pelo Brasil inteiro aí margens de mar com mansões ilegais serem retomadas, a gente espera que isso ocorra em Manaus um dia, né? E aí, os resultados, a segregação é fruto dessa apropriação desigual, não só da natureza, mas das benesses da urbanização. É a melhor infraestrutura pelo setor público, induz, é uma segregação induzida pelo Estado, né? O Estado é um grande agente produtor do espaço, essa apropriação desigual conduz à criação diferencial para o sobreluco de localização e inovação. Quem não leu esse texto aqui do Luiz César Queiroz Ribeiro, dá para ver aí, gente? Espetacular. Estava retomando ontem, queimando de febre, além do Vilaça, essa outro livrinho da Luciana, Correia Lago, sobre o Rio de Janeiro, os dois autores do Rio de Janeiro, mas com uma base teórica maravilhosa, tá? Luiz César Ribeiro, Luciana Correia Lago e o Vilaça foram grandes autores que eu gostei de dialogar. Mapa social da cidade se altera, Tarumã vira tudo, ponta negra, natureza se produz para as classes como símbolo de status e se fornece uma anticidade, reforçando a autossegregação, né? Esse domínio monopolista transforma os recursos naturais em atrativos dos loteamentos, colocando a exclusividade, isso era nas pilhas e pilhas de propaganda, né? Apenas para eu contemplar, não vai ser o rico usa as lanches, etc., mas raramente, hoje, gostaria até de saber, se eles usam essas praias mesmo, acho que não. Essa renda diferencial é muito interessante no referencial teórico que eu falei agora há pouco, sobre lucro de inovação, sobre lucro de inovação, é bem interessante do tese do Ribeiro, tá? E aí, é o desigual acesso, né? Não tem via pública, chegando ao Tarumã, no mapa, quem quiser dar uma olhada, é um acesso ao Rio Tarumã lá em cima, onde hoje deve ter alguns flutuantes, né? Na época quase não tinha. Essa composição é interessante, Porque se cria um território simbólico que aumenta o valor de troca, aí, acho que eu já ultrapassei 20 minutos, né? Se forma uma hierarquia de percepção, são temas para pesquisas futuras, tá? Pegar como é que está a tabela de corretor de imóvel hoje, como é que é a tabela? Bairro X, bairro Y, acho que o Heitor Pinheiro fez essa, esse mapa, tem aí no NEPCAB, e relacionar o atributo simbólico, o valor da terra, você pegar os corretores e distribuir, isso é muito interessante, tá, gente? Porque aí você vê onde é que o Estado investe ou não investe, para a gente ver a mais-valia urbana, né? Tira imposto de uma e coloca só a BNES em outro. Aqui em Parintista tem isso também, tá, gente? Eu moro aqui na Lama, na periferia. Condomínios vão para a Zona Oeste, uma frase do velho, né? O mapa da cidade passa a ser um mapa social, e as pessoas se definindo, pelo lugar onde moram. Você mostra aí a hierarquia entre bairros, né? E aí, enfatizando o símbolo transmitido pelo local. Isso aqui eu vou passar, já uma parte teórica, minha garganta já está começando a dar sinais de dor, tá, gente? E aí um pouco da força do lugar, esse desejo utópico que a gente tem, né? De querer ver. Eu passei pela cachoeira do Tarumã lá, não coloquei foto aqui, estive muito doente esses dias, mas era de chorar, ver aquela cachoeira maravilhosa, ver as fotos antigas de como todo mundo usava aqueles balneários, né? E hoje está muito assoreado, tinham corredeiras, né? Era muito legal esse diálogo com o grande José Aldemir. Saudades sempre, né? Patrimônio, eu estou escrevendo Patrimônio, Carlos Fortuna, eu vou recuperar, foi legal estar retomando agora essa... Eu quero falar de Patrimônio Territorial, né? Como é que as representações emancipatórias, a gente pode falar do patrimônio, é que é um patrimônio nosso, pô. Já foi um patrimônio memorial de como eram os balneários do Tarumã, tá? No final, eu criei um fluxograma de a produção da segregação Eu tenho condições iniciais, que é a gleba, o Estado intervindo, até o setor jurídico, né? Nessa batalha toda, atrai capitais, cria novos eixos, valoriza simbolicamente, e se cria um território simbólico perceptível para a cidade, né? Então, se apropria, através da arquitetura e do paisagismo também, se produz esse ciclo de renovação que vai aumentando cada vez mais o valor dos empreendimentos. Então, estão me ouvindo aí? Sim, 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 estamos. Sim, estamos. Eu encerro aqui. Obrigado pela atenção, gente. Vamos ao debate aí. Espero que eu tenha sido claro. Eu fui rápido, né? 25 minutos, tá bom, né? Acho que foi uma meia hora. Tá. Espero que não tenha sido cansativo. vou mascar um gengibre aqui. Dá licença. Líbia, Líbia está na sala? Sim, professor, eu estou. Bem-vindo. Nós queremos agradecer ao professor pela exposição da sua dissertação. Nós temos uma pessoa escrita, Maria de Fátima. Maria de Fátima, se você ainda está aí, por favor. O áudio está ruim, Líbia. Está ruim? Ou é só o meu, minha internet? Está baixo aqui também, Líbia. Será que tem como aumentar o volume? Eu aumentei. Está ótimo, melhorou. Falar mais alto. Pois é, então, nós agradecemos ao professor, professor Estevam Bartoli, pela sua brilhante exposição, né? E nós temos uma pessoa escrita, Maria de Fátima. Não sei se ela ainda está aí, mas Maria de Fátima está aberta, ó, o microfone para você expor o seu pensamento, o seu questionamento. tudo o que acontece, Марu, a gente está aqui, como não ela está aí. A gente está aqui echau, Infelizmente, nós não temos intérprete. Isso foi até previsto no projeto, mas o Alphan não teve como disponibilizar intérprete. Sinto muito. Nós não compreendemos a linguagem. Com licença, professora. Sim, diz. Maria de Fátima, você pode estar fazendo aí, que eu posso traduzir para o pessoal, se for o caso. Ela está dizendo que está dando boa tarde, que foi muito legal a apresentação do professor, que ela gostou muito, aprendeu. E que, consequentemente, isso vai fazer parte da vida acadêmica dela. E também levar conhecimento aí, porque foi muito legal falar da cidade, da urbanização. E também agradecer todas as informações que foram passadas durante a apresentação. Acho que foi mais ou menos isso. Não está perdendo muito para ver o vídeo dela. Bom, de qualquer maneira, nós agradecemos, William, a você por participar como intérprete e também agradecer muito a Maria de Fátima por sua participação. O senhor quer falar? Eu acho que ela continua falando. Não sei. Não dá para ver direito o vídeo dela, que a internet em Veja-Lin constrói muito bem. Eu vou abrir meu áudio para ver se eu consigo falar com ela, minha câmera. Boa tarde. Boa tarde. Ela é surda, no caso, por isso que vocês não estão ouvindo e eu não tenho intérprete no... O professor Wittes, na parte, que seu nome é? Ela continua comentando a respeito da apresentação do professor. Tentar entender um pouco, porque o vídeo está ruim, não dá para ver. Ela continua comentando das apas. É porque não dá para ver, Maria. O vídeo, muita internet também está legal aqui. Agradecendo aí, tá, pessoal? Ok. Nós agradecemos também a participação da Maria de Fátima, né? Lamentemos não ter intérprete, mas agradecemos a participação do William, que já ajudou aí com o intérprete. e se o professor Wittes não quisesse pronunciar, mas nós temos o Crisã, também, que está inscrito. Obrigado, Fátima. Fátima é minha... Maria de Fátima é minha aluna. Eu sempre costumo pegar os alunos que são surdos, já levo lá para a minha salinha, apresento mais slides para eles e depois eu vou disponibilizar para eles, tá? A gente vai começar uma disciplina agora. Eu posso atender, comunicar a eles que eu posso apresentar para eles esse trabalhinho, se a gente sempre faz. Obrigadão, viu? Crisã, bem-vindo aí, nosso doutorando. Falar no Crisã. Obrigada. Mais alguma consideração? O microfone do Crisã está fechado. Oi? O microfone do Crisã está fechado. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Ei, Crisã. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Estevam, professora Paula, demais colegas que estão presentes. Então, a minha pergunta vai meio que direcionado à questão ambiental, professor Estevam, dessa produção, né, do espaço, da cidade. Como que o Estado atua dentro desse processo em relação à questão ambiental, que é muito instigante se pensarmos Manaus nessa metrópole, né, que se expande de forma, assim, bastante acelerada e principalmente de forma irregular, né, principalmente nessas zonas que o senhor já pesquisou, que adentra entre os condomínios fechados e também a própria expansão da cidade. Posso responder agora? Daqui a pouco a gente abre. Crisã, isso é um pano para a manga gigantesco. Tem outras teses que completam a minha, uma do Marcos Castro, que fala da especulação imobiliária em áreas verdes depois da ponte, né, ele fez, acho que é doutorado, aliás, dele, vocês podem me corrigir, do professor aí de vocês, enfim, o Estado, primeiro a gente considerar o Estado como uma empresa, como a Maria Conceição da Tavares faz, né, Crisã? Isso é uma provocação gigantesca. Ah, o Estado, que a gente coloca esse ente subjetivo, esse ente pouco delimitado, abstrato, não, o Estado fica meio abstrato, não, o Estado funciona como uma fábrica de realização de novas frentes de ocupação espacial, de ajustes espaciais, de realização do lucro e de quais frações do capital estão associadas, né, você vê isso em escala e o espaço urbano, como a gente sabe, é o locus privilegiado da reprodução do capital, é uma das frações do capital mais pujantes, é o espaço urbano, todo mundo conhece isso aí, aliás, estamos falando no Nepecab, né, que é uma potência, então o meio ambiente vai se adequando, as normas vão se adequando, o estatuto jurídico vão sendo reconstruídos para que o capital consiga atingir as suas metas, né, vimos aí a passagem da, até vocês podem me comentar mais como é que ficou a parte de expansão da imobiliária depois da ponte, que eu não acompanhei mais, né, eu me mudei, meu mundo agora é Parintins, né, e realmente essa APA, vocês viram pela imagem que eu coloquei, que depois que se criou a APA, metade dela foi desmatada, então a APA, ela é extremamente flexível, né, é uma unidade de conservação muito flexível e que acaba virando apenas um discurso, na minha opinião, na época, 12 anos atrás, eu gostaria de saber agora, né, como é que ficaria essa APA hoje, tá, não sei se eu te respondi rapidamente, mas é isso, a natureza tem sempre sido remodelada e atropelada, principalmente nos seus valores sociais, né, nos seus valores de uso sociais, tem sido alterada, vamos falar, vamos fazer um paralelo aqui com o Parintins, que é uma arquipélago que não tem, não tem beira de rio, tô certo ou tô errado, Cris, não sei que é um doutorando, você tem poucos portos, você não tem acesso a rio Parintins, tá, então primeiro que as beiras agora com o código florestal, como é que fica as beiras de rio de Parintins com o código florestal, tá, então é um pano para a manga para a gente discutir, fazer um seminário aqui, a natureza na cidade, vamos debatendo, pode voltar a perguntar depois também e dar a sua opinião, tá, Crisão? Eu queria também, já comentando, professor, em relação à situação, né, da ocupação castanhal em que eu tô pesquisando mais in loco, né, pegar essa questão ambiental, como que esses vão se entranhando, né, o Estado impondo as suas lógicas, mas essa questão da natureza, ela não fica muito bem limitada no quesito quanto ao acesso, né, dessa população que, por exemplo, ocupa essa isa, né. Perfeito, o Crisão tá puxando uma discussão que é Parintins e Manaus, a gente tá tendo desmatamento de castanheiras aqui, tivemos Vila Cristina, que é o seu mestrado, agora uma nova ocupação, e aí no Tarumã, o desmatamento, o mapa tá até 2008, quem sabe alguém se atreve aí fazer satélite e mais um campo com drone aí, pra gente ver como é que tá agora, 12 anos depois, mas essa é a questão, como é que fica os atributos aí, que são multidimensionais, a gente tem dimensões afetivas com esse uso da natureza, as corredeiras que se usavam, os mais antigos aí, contam e tem algumas fotos, a dimensão cultural, a dimensão ecológica, que elas são áreas de refúgio de espécies como o salwim, né, um aluno meu uma vez contou que o pitbull dele matou um salwim de coleira, gente, olha só que absurdo, mostrou foto, o salwim morto lá, o cachorro do condomínio, então a gente tem várias dimensões do que a gente chama de natureza, né, do que a gente pode interpretar de natureza no momento aí, não dá pra falar só dela como uma função ecológica, mas sim emotiva, até de topofilia, de memória histórica e, obviamente, de direito à cidade, né, porque chega a ser, meus amigos do Brasil inteiro ficam assustados quando eu mostro a qualidade da natureza na cidade, pô, você deve estar no meio da Amazônia, cara, como é que a cidade é tão mal arborizada e tão com pouco acesso à natureza. Eles ficam assustados. Mais alguém? Paula? Fredson. Fredson. E a Maria de Pátio? É, o Fredson e a Maria de Pátio. A Maria de Pátio, não? A Maria... A Paula. Vamos à Paula, depois à Maria, no finalzinho da tela. Tá bom. Então, professora Paula. Então, ainda nessa discussão da natureza, na verdade, em que medida você viu nos panfletos, no discurso publicitário, né, a venda da natureza, contraditoriamente, ao processo de desmatamento também da área, né, teve esse discurso da venda da natureza, da proximidade da natureza, do verde, etc. Sim, total. Porque, ao mesmo tempo que você tinha um campo totalmente aberto, né, quando o cara ia visitar o lote, que... É corriqueiro a gente ouvir isso, né? Ninguém quer ter árvore grande porque as folhas sujam, né? O cara quer ter um campo aberto com gramado, ele não quer ter dor de cabeça, quer passar a máquina de cortar grama, igual a alegria no filme americano. Mas tem uma mata no fundo e essa mata é um atributo simbólico, né? Então, um pedacinho de mata e isso chega a ser ideológico, realmente, os arquitetos falaram. Não há nenhuma relação de uso ou de preocupação ambiental. Eu passei, acho que, talvez rápido no slide, mas no texto é muito claro isso, eu descrevo. Vou usar esse termo que eu achei engraçado o que a arquiteta falou. São os novos ricos. O novo rico, ele não quer saber, ele quer fazer o que ele viu numa novela, numa revista, numa... Ou quando ele foi viajar para gramado, a casinha, do jeito, ele realmente não tem preocupação nenhuma. A natureza de status simbólico vira apenas um item de consumo diferencial. Não há realmente preocupação nenhuma com a preservação local. O Fredson escreveu aqui a pergunta e eu acabei não vendo, gente. Quer complementar, Paula? Não, dizer isso, que, na verdade, o discurso da natureza cai por terra, na verdade, porque quer excluir tudo isso, né? E as construções, nesse tempo, não absorveram o discurso da sustentabilidade da edificação, também não, né? Perfeito. Não, a arquitetura lá era um negócio de um escabroso, sim. quando você vê aqueles, pouca janela, os caras já faziam para climatizar, não aproveitava vento. E essas áreas mais próximas às matas, você sabe que à noite bate um ventinho, um conforto climático um pouquinho melhor, né? Mas, com os matamentos, deve ter ficado bem alterado ali o microclima. É a história da cidade toda, Manaus, né? Essa aridez toda aí no meio de uma floresta, né? Sim, sim. Histórico, né? Um documento completo, raspa tudo, né? É. É meio projeto de passar por cima de tudo e colocar o desenvolvimento, passar por cima dos igarapés, aterraram tudo e a floresta é mais um elemento que está atrapalhando, né? Vou ler a pergunta do Fredson aí. Alguém quer ler que está com a garganta boa? Eu guardo a minha. Vamos pedir para ele se pronunciar. Fredson, por favor, repita a sua pergunta. Por favor. Você está me ouvindo? Sim. Você está me ouvindo? Sim, Fredson. Ok. Eu vou ler aqui para vocês. É mais uma questão de reflexão que eu gostaria de destacar. o professor Bartoli, esse eixo que é a sua área de estudo, né? Dos bairros Ponta Negra e Carumã é atualmente, segundo os dados do IBGE de 2010, secretário, é a área de maior desigualdade socioeconômica de Manaus. E também, eu trabalho mais recente que eu tive a oportunidade de desenvolver junto com o Fernando Monteiro, Melo, trata-se também de uma área de imobiliários que, no caso de Manaus, é a área de maior valor agregado dessa exploração imobiliária. E o senhor mostra aí de forma, ponho eu de maneira pioneira, um pouco dessa sistematização da exploração imobiliária, nesse trabalho do mestrado. Dentro dessas questões mais gerais da área de estudo, a partir disso, o que mais me chamou a atenção foi quando o senhor sugeriu a questão do acesso à natureza e como isso é instrumentalizado dentro desse contexto da exploração imobiliária, do fenômeno imobiliário. Mas o que só é essa natureza, como ela é veiculada, publicada, enfim, dessa natureza em segunda, dessa natureza socializada, que não sabe quanto também faz parte do espaço. Mas também como é esse acesso. O senhor fez até uma diferenciação bastante interessante de como as classes sociais se vinculam ou vão se vinculando ao longo do tempo à natureza. No primeiro momento, as classes mais altas não são familiarizadas, não têm tanto interesse de estar próximo da natureza. E, no segundo momento, a ideologia de uma natureza como elemento para valorizar a terra ganha maior destaque, ganha maior centralidade, e aí as classes mais altas procuram áreas preocupadas que estão próximas do verde. A professora Sandra Lecione também tem um texto que ela comenta sobre isso, o valor de troca do verde na cidade. Essas são algumas questões que mais me chamaram a atenção, professor, e eu queria ouvir um pouco mais alguns comentários sobre isso. Perfeito, Fredson. o áudio estava meio ruim, mas, repetindo, aquele mapa meu, já com uma década de atraso, ele mostra realmente a sua constatação é perfeita, depois você me passa aí com você e o Fernando, o grande Fernando que fez um mestrado ótimo, quero ver esses dados de vocês, você tem um condomínio de luxo e várias ocupações regulares, realmente a desigualdade naquela época já saltava os olhos, e até como eu mostrei numa matéria de jornal, como isso aí, constrangia as pessoas que estavam do outro lado do muro. Bom, esse sobrelucro de inovação, ele passa a ter maior valor e sobrelucro de acessibilidade, o deslocamento para o centro e para as áreas de consumo, é o consumo que gera a estruturação do espaço interurbano, então a contiguidade das glebas se permitiu que fizesse esse atributo simbólico, então realmente a natureza foi apropriada apenas como um discurso nos condomínios, onde você não via realmente preocupação com qualquer espécie, ou realmente na época, eu não sei agora, tá gente, vocês me perdoem, estou uma década já fora de Manaus, a questão do sauim de coleira e outras espécies da área, na época foi muito gritante, que eles estavam morrendo aos baldes aí, essa espécie de fauna aí, então é isso, que natureza que é essa, é uma natureza apropriada simbolicamente e que não faz parte da praxis espacial, não faz parte da prática das elites, a prática da elite é morar no seu enclave fortificado com a diferenciação simbólica onde a floresta apenas fica junto ao muro, tá, e o seu uso do espaço, a sua prática espacial vai se dar apenas na saída dos rios, com as suas lanchas e as marinas privadas, tá, então, privatização, resumindo, privatização do espaço das praias como atributo, uso apenas com lancha, né, eu não sei se essas praias hoje são usadas pelos ricos ali, contiguidade das glebas criando uma grande mancha de contígua que aumenta mais ainda essa sensação de macro-segregação, tá, tudo isso com um invólucro ideológico e simbólico que se chama natureza. Então, um complemento muito breve, professor, essa discussão me fez lembrar daqueles, de alguns conceitos, algumas noções que o Djalm Batista traz no livro Complexo da Amazônia, a questão do tempo ecológico, que é cíclico, casonal, por exemplo, o ciclo do regime hidrológico de distinto vazante, como as pessoas se relacionam a esse ciclo, muito próximo, muito próximo a essa relação com a natureza, portanto, ecológico, como ele é adjetivo, em detrimento de um tempo, de uma relação com a natureza que seria mais cronológico, porque isso seria das classes mais altas, que se relacionam também com a natureza, mas é um outro tipo de relação, que não necessariamente tem aquela imbricação do tempo ecológico. Enfim, é uma reflexão que eu acho interessante de se pontuar e ter um diálogo com as outras bases teóricas que a gente pode elancar. Obrigado. Perfeito, Fredson. Muito interessante mesmo, em relação... Mas é essa, é uma... O enclave fortificado vai ter a sua seleção e a sua movimentação dentro da cidade com apenas poucos nichos, né? As pessoas que moram nesses condomínios fazem uma circulação restrita entre áreas de trabalho, realmente com acesso... Seria um próximo passo que eu não concluí dessa pesquisa, né? Seria a circulação interurbana, né? Dos pequenos nichos que a elite e que cria um padrão de circulação e esse atributo simbólico seria no seu pequeno espaço de fuga para a natureza, dentro do condomínio fechado, nessa autossegregação. mas relacionar o tempo da natureza, natureza, sócio-natureza, seria um passo interessante para novos estudos. A participação do Fredson, né? E a mãozinha aqui da Maria de Fátima continua estendida. Gostaríamos de saber se ela vai participar novamente e se o William pode ser o nosso intérprete. a pergunta do Messias aqui. Messias, né? O Messias está fazendo uma pergunta. Não vou responder, professor. Se o Messias puder ler? É, melhor que... Messias, você pode se pronunciar? Leia a sua pergunta, por gentileza. Está sem áudio, Messias. Messias, você está sem áudio. Libna, comentário da Catarina também, lá em... Logo no início. É porque eu estou no meu celular aqui porque o meu computador travou. Eu não vi o da Carina, mas se a Carina quisesse pronunciar também... Eu vou ler o do Messias aqui, então. Peço desculpas, minha garganta está bem mal, tá, gente? Com relação às marinas, que tornaram-se objeto de desejo, fins comerciais, encontramos o dilema de natureza e lucro. As pessoas não têm acesso a esses lugares bonitos, ou seja, naturalmente, uma segregação aí. Em Parintins, tem aqueles ricos que tomam metade das marinas e agora os flutuantes, que, neste caso, recebem famílias mais pobres, porém, sugam o pouco que eles ganham com suas tarefas de sustento, essa observação. Assim, o Messias é aqui de Parintins, ele está fazendo a observação que aqui em Parintins também temos as marinas, né? Mas nem se compara, viu, Messias? As marinas aqui de Parintins têm um terreno até pequeno em relação ao uso de espaço, comparado ao Tarumã. Tarumã realmente é uma privatização das margens de rios gigantesca, e ele está comentando que aqui em Parintins tem umas marinas das classes populares, né? Que são flutuantes, que eles usam de marina. Perfeito, Messias. Deve ter algumas dessas no Educandos. No Educandos tem. Embaixo da ponte do Educandos tem alguns flutuantes que são populares, tá? Eu observei uns tempos atrás. Quem que ia, Crisão, quem tinha perguntado aí que você me falou? É a Karina, professor. A Karina. Posso ler da Katarina aqui? Ô, Estevam, boa tarde a todos. Eu posso ler se puder. Achei da Katarina. Acho que é bem interessante isso que a Katarina coloca, né? Como se essas APAS e essas RPPN tivessem sido criadas proibindo o acesso da população de baixa renda. Porém, as imobiliárias conseguem o acesso a elas. Acontecendo em alguns casos, quando denunciado, a compensação ambiental. Porém, isso não se justifica desse jeitinho brasileiro. Acho que até uma deixa é isso, Estevam. O Fred, se eu estamos tentando traçar um... A gente até fala uma setorização, digamos assim, da produção imobiliária em Manaus, onde a gente fecha em três núcleos, um eixo norte, um eixo oeste e um eixo mais central. E a gente identifica muito bem isso, por exemplo, o eixo oeste, como essa área de maior valorização, como o Fred se falou, mas que também é mais que um discurso. O avanço do mercado imobiliário, por exemplo, nesses vais como Tarumã, Lírio do Vale, Nova Esperança, por exemplo, é tudo comercializado como área da região da Ponta Negra, ou região da Ponta Negra, por exemplo. Então, isso virou mais um slogan da coisa. Eu costumo pensar, por exemplo, por mais que tu fale que o teu trabalho tenha sido feito, que tu acabou abrindo um pouco de mão dele, mas eu costumo pensar que ele tem uma datação, ele marca um momento do mercado imobiliário em Manaus. O teu trabalho, o trabalho da Lupuna, a Lupuna traz muito bem a questão da verticalização em Manaus, quando um processo, quando o mercado imobiliário estava totalmente articulado com uma forma de se produzir habitação, uma forma de se produzir moradia para o mercado ou não. o teu posteriormente mostra como que o mercado imobiliário já tinha uma outra ação sobre a cidade de Manaus, se apropriando desses espaços naturais, dessas glebas, produzindo terras urbanas para comercialização. E, posteriormente, hoje, por exemplo, a gente viu um avanço total do mercado imobiliário sobre a Zona Norte, sobre a Zona Oeste, sobretudo, a partir do programa Minha Casa Minha Vida, a partir do que eu vim chamar posteriormente na minha dissertação de segmento econômico. Então, meio que é um outro momento. O Paulo César Xavier Pereira ele chama, ele traz atenção para a questão da reestruturação imobiliária, como que ela muda toda essa prática, essas ações do mercado imobiliário nas cidades. Então, meio que aquela ideia de centro periferia numa cidade de Manaus ela se perde. vão se gerando novas centralidades. E isso tem estado bem presente na ação do mercado imobiliário em Manaus. Zona Norte, Zona Oeste são os eixos, eu diria eu, até bem mais fortes de atuação do mercado imobiliário do que, por exemplo, na região metropolitana pós-ponte. Como se vendia essa discussão. Hoje em dia, aparentemente, a gente tem uma uma fortificação da ação do mercado imobiliário muito mais forte nessas zonas da cidade. E que, sobretudo, influenciam numa reestruturação da cidade. Sobretudo em obras públicas, sobretudo em infraestrutura rodoviária, surgimento de grandes comerciais nessas regiões da cidade que anteriormente não tinha. Não sei se você chegou a vir mais recente por Manaus, na área da zona oeste, da zona norte aqui, onde tu fez os estudos, por exemplo. Cara, tá cheio de grandes atacadões, por exemplo. Coisa que antes não se tinha. Então, todos aqueles bairros que, por hora, eram ocupação irregular, que eram pequenas comunidades, estão se reestruturando e o mercado imobiliário vai se chegando. Não sei se você chegou a ver, se lembra, da mata da Coca-Cola, por exemplo, que é conhecida, toda desmatada. Estão se produzindo um resort lá, por exemplo. Entendeu? Então, é uma prática, o momento do agora é disso, de uma estrutura, essa estruturação imobiliária, ela primeiro preparou o chão sobre uma prática específica e agora avança sobre outra, sobre outra espaço. E o Fred, se eu estou me tentando dar algumas contribuições a partir desse processo, pensando em específico imobiliário, a minha ideia de pensar essa produção do espaço é o imobiliário, eu vou mais pela linha do entendimento do imobiliário. Perfeito, Fernando, fiquei muito curioso para ver o que vocês estão fazendo aí, realmente faz bastante tempo que eu não leio o meu orgulho de novo nas referências metropolitanas, minha antena está virada aqui para o interior, e depois você me fala o que vocês estão produzindo com drone, 12 anos atrás, nem me imaginava que eu ia ter esse luxo de ter um drone, de como deve ser bacana ver um condomínio de luxo, um muro e uma ocupação do lado, a densidade, o que sobrou de vegetação. Na época, eu consegui ter acesso ao Eia Rima do Alphaville, um calhamaço gigante, assim, passei dois meses lendo o Eia Rima dos condomínios, e o desmatamento era gigantesco, era escabroso, escabroso. E pelo Código Florestal eles não podiam desmatar, e agora o Código Florestal foi refeito, o Bolsonaro baixou mais um decreto sobre o Código Florestal, que está um limbo jurídico, aqui em Parintins o secretário me procurou para a gente debater isso, não sei se vocês estão sabendo quem está tratando isso aí no EPCAB, e como é que vai ficar essas novas áreas próximas aos cursos de água, porque tem uma metragemã, e acho que em certa quantidade de tempo, um imóvel que foi feito ali regular, ele não vai ser mais demolido, tá? Então, há uma permissibilidade maior com a ocupação irregular, seja de qual for a classe, mas fantástico, Fernando, e aí como o que move o consumo e o sobrelucro de localização, sobrelucro de inovação, também faz parte do acesso ao consumo, se a cidade se espraia junto, se espraia tanto, o consumo acaba seguindo essas áreas, né? Como você falou, esses grandes atacadões aí, que uma década e pouco atrás, quando eu morava aí, não existiam, eles acabam se localizando muito próximo a essas novas áreas de expansão imobiliária, perfeito. E, bom, não sei como é que vocês estão acompanhando e hoje está muito mais fácil de monitorar, né? Por mais qualidade de satélite e, mais uma vez, pelos drones aí, a quantidade de massa vegetal que deveria ter em cada área e como é que o plano diretor, sempre ele, a gente não pode esquecer dele porque ele vira um discurso que a gente tem que esfregar na testa dos caras, né? Falou, pode estar aqui, meu, plano diretor, está escrito, está aprovado, os vereadores... As construtoras estão cada vez mais pressionando o governo do Estado, né? A liberar o uso dessas áreas. Eu acho que quem vai contribuir muito com isso é o Davidson. Ele está fazendo a tese dele, buscando articular, né? Essas formas jurídicas e a própria reprodução, produção do espaço nesse sentido. Ele chama de outra, em outras palavras, né? Mas nas nossas é basicamente isso, né? A gente tem trocado algumas ideias. Eu acho que ele vai conseguir contribuir muito, né? A forma que essas formas jurídicas de apropriação do espaço urbano tem que se dar, sobretudo, a partir do imobiliário, né? Ele tem analisado isso bem de forma bem interessante. Aí logo sai eu acho que a tese dele, eu acho que nesse sentido aqui na geografia, pelo menos no departamento, quem tem feito isso é o Davidson, né? O Molinari? É, o Molinari. Ah, que legal! Legal! Vamos esperar divulgar bem aí para eu convidar ele. Eu quero assistir. Que bacana! Uma amiga minha, Renata, está defendendo doutorado sobre urbanização dos cursos de água e aqui na Amazônia é... Porque se você olhar o código, a largura do rio tem que ter uma metragem muito maior de preservação. E olha o tamanho dos nossos cursos de água, tá? Então, se torna mais crítico ainda os condomínios ali. O desmatamento se torna muito mais latente. E essa pressão que você está falando aí para os novos setores realmente é... O mercado imobiliário se torna uma bola de reprodução do capital fenomenal para as elites, né? É, e é aquela discussão que a gente fazia, né? Do próprio papel do... Esse mercado se torna um sujeito, né? Sujeitado, sujeitante, né? Porque ele sujeita regras e é sujeitado por elas também, né? Então, é bem interessante compreender essas formas como vão se dando. Mas é isso. que tem se dado um mix de práticas e ações, digamos assim, alterando essa forma de se produzir o espaço aí. Legal, Fernando. Você tem notado novas incorporadoras em Manaus aí? Na época eram poucas. Realmente, desse mestrado que eu fiz, eu acho que a posse da gleba foi mais importante, né? Foi até conturbado da justiça. Eu esqueci de comentar, mas a gleba do fundo do mapa que eu mostrei é a gleba da Marinha, tá? É a gleba 7. Quem dá uma olhada aí, tá online no meu livro. A gleba 7, esqueci o nome dela, é da Marinha. Então, que também sobrepuseram outros registros de terra em cima dessa gleba da Marinha aí. Esqueci o nome, não vou abrir aqui agora. Você notou qual, vocês têm notado novas empresas? Sim, cara. O Crisã estudou aqui de parentes uma empresa de fora. O cara botou um iate, depois o iate hoje tá pro prefeito, viu, gente? Olha que maravilha. O prefeito desmataram as castanheiras. O Crisã, como é que era o nome da empresa? O nome da empresa? E como é que essas empresas estão em Manaus agora? Essas empresas estranhas de fora? É, no mestrado eu cheguei a tratar, né? Eu fiz, na verdade, uma escala de duas empresas, né? Que foi o... Duas construtoras, né? Que foi a direcional e a... ia morar mais, que é da capital, né? Mas identifiquei outras quatro, cinco atuando, por exemplo, no segmento econômico. Tudo isso na zona oeste e zona norte, praticamente. Só que a de maior... de maior... de maior atuação é a direcional, em Manaus. Não tem nem pra onde correr. Só que também tem outra questão que vai surgir nessa região, nessas zonas da cidade. O surgimento de pequenos construtores locais, caramba, entendeu? Muitos não sendo... não sendo... Pessoas jurídicas, por exemplo, né? Então já foge, digamos assim, ainda mais da... ali do... da visão, né? Jurídica, da coisa, etc. Entendeu? Muitos... muitos produtos imobiliários produzidos em... em fundos de vale, por exemplo, saca? Então... Mas agora no... Por exemplo, o frete seu, nós abrimos... Porque na certa alimentação, eu tratei de segmento econômico, né? Moradia ali, minha casa, minha vida, etc. O pessoal chama de habitação e interesse social. O frete seu e a gente procurando outras empresas, a gente já conseguiu outra lista de que vão atuar no segmento de médio, alto, luz, padrão. Entendeu? Essa mesma que se incorporou aqui da... terra da Coca-Cola, por exemplo, é uma... é uma empresa que eu não tinha visto em Manaus ainda. Eu tenho até que fazer o levantamento direitinho. Mas sim, é um mix de construtoras e incorporadoras, né? Eu acho que é muito mais de corporadoras do que construtoras, né? Que aí que também entra... Eu acho que é um pouco mais preocupante, né? Que as incorporadoras ficam muito mais... muito mais externas daqui, né? E essa empresa pertence ao Grupo Simões, o Grupo Simões entrando no ramo do imobiliário, entrando de forma mais direta, por exemplo. Sim, sim. A relação com o capital financeiro hoje, o financiamento, você tem uma faixa que você pode financiar muito fácil, não sei no Banco da Amazônia, mas caixa econômica você teve até uns tempos atrás, agora eu não sei como o novo governo mudou, mas o estímulo, o boom de financiarização desses imóveis permitiu que tivesse uma gama maior de empreendedores, né? Um cara que é uma classe média alta, ele pega os terreninhos de muito pobres, compra, faz quatro, cinco casas e vende. Então, essa explosão de novos agentes produtores de moradias foi muito grande. Aqui em Parintins eu estou percebendo que na metrópole deve ser... o pessoal lá da Unesp, eles têm mapas dessas incorporadoras do Brasil inteiro, por exemplo, o Grupo Dama, eles devem ter acompanhado aí, e algumas delas já começam a ter pisar forte na Amazônia, isso é interessante. Os caras ganham muita grana só fazendo condomínio, né? E eles vão comprando, imagina o lobby deles, e aí a gente já responde o que o Crisã, o Estado, o Estado, ele vai ser formado por um conjunto de deputados que vão ceder a pressão dos lobbies, né? E o lobby imobiliário não vai se preocupar com a preservação ambiental, né, Crisã? Você mesmo, no seu mestrado, viu isso aí, a derrubada de árvores, de castanheira, e não foram poucas para fazer o Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida vem com uma nova roupagem que teve muito mais liberdade para o capital agir, e matar, né? Os instrumentos... É, pô, uma boa fala aí contigo, acho que é a primeira vez também que tenho acesso a uma fala sua sobre esse seu trabalho, né? Cheguei a ler mais para construir a dissertação. Pô, que bacana. Obrigado aí, acho que o Fred, se eu, se eu apresentando, e o Fred, se eu já estávamos comentando algumas questões, com certeza que vai contribuir bastante para nossas discussões aí. Legal, parabéns aí pelas discussões. Bom revê-lo. Pô, obrigado, parabéns aí, show, quero ter mais, vamos ver se a gente marca mais bate-papo como esse aí do que já foi feito, o que está sendo produzido agora, muito rico. Obrigadão. Sandra Costa, agradece aí. Obrigado, Sandra, pesquisadora de Urbana, grande pesquisadora lá de São Paulo, Sandra. Mais alguma pergunta, gente? Estou disponível. Alguém que gostaria de se manifestar, fazer alguma pergunta? A Sandra fez uma pergunta lá em cima, deixa eu ver se eu acho. Ela saiu já, né? Eu acho que é sobre os moradores em torno dos condomínios, que ela perguntou se sou, entrevistou algum morador que morava em torno dos condomínios, fora dos condomínios. A Sandra faz parte de um núcleo de pesquisa nacional que eu estou, e ela estuda a Ilha do Marajó, e ela criou um termo que se chama Ribeiro Urbano, e eu criei um que se chama Urbano Ribeirinho. Nossa, Sandra, vamos escrever juntos. Infelizmente, ela saiu, mas ela tem razão. Como é que fica o aspecto relacional do condomínio, né? Eu vi os caras passando quando eu ia neles, ou naquelas marinas, conseguia entrar em alguma, conseguia ver os caras de rabeta passando, mas eles não podiam atracar. E óbvio que o José Aldemir, ele falou, não, Estevam, você está ficando muito grande o seu objeto, eu não entrevistei esses... Eu chamo essa categoria de Urbano Ribeirinho, porque eles têm uma relação com a cidade muito forte, a categoria Ribeirinho é muito difícil de se sustentar, se você não der detalhes, né? E eu acabei criando essa categoria de Urbano Ribeirinho, que seria muito interessante de se analisar hoje. Como é que essas populações perdem acessibilidade, e mobilidade por causa desses condomínios, né? Realmente, passando o Tarumã, a gente tem algumas pequenas comunidades e ver como é que está tendo essa circulação. E aí, mais um, mais um estudo aí, o impacto disso para a circulação urbana, né? Além da privatização das beiras e de... e do desmatamento, o impacto na circulação das pessoas que estão no espaço periurbano, né? A gente não seria nem periferia, passando o Tarumã seria periurbano, mas de uma categoria aí, um espaço misto de transição. Certo, Fernando? Não sei se vocês estão analisando... Obrigado. A situação periurbana dos... da especulação imobiliária e novas frentes de... Tem cidade na Amazônia que o periurbano é gigantesco, né? Porque é um espaço misto de veraneio, de sítio, de áreas de floresta, de comunidades ribeirinhas, na periferia. Temos mais algum inscrito? Alguém mais gostaria de fazer um questionamento? A Maria agora quer falar... Se pronunciar de novo ou não? É, a mãozinha está estendida. Eu não sei se ela quer novamente se manifestar. Temos mais alguém, além da Maria? Gostaria de se manifestar. Vou fazer uma pergunta para o professor. Cláudio Romero. Cláudio. Cláudio. Professor, boa tarde. Eu me chamo Cláudio, sou da turma do mestrado de 2021. Cláudio. Dá para ouvir? Vocês estão ouvindo? Dá, dá. É a título de curiosidade mesmo, como eu sou ex-morador do Tarumã, né? Já voltei para Flores. Vocês estão ouvindo o Cláudio ou não? Não? Aqui, normal, Estevam. Estão ouvindo? Aqui, está com o palco. Normal aqui para mim, estou vendo. Estou vendo. Cláudio, liga o teu áudio, por favor. Estão ouvindo? Agora estamos. Está ok? Estevam? Estevam, está ouvindo, Estevam? Oi, fala de novo. Olá, olá. Boa tarde. Sim, estou te ouvindo. Estou ouvindo? Pois é, a título de curiosidade, né? Que o senhor falou que gostaria de saber como é que pé anda o Tarumã. Eu posso falar por uma parte aqui, né? Por alguns bairros. Por exemplo, aqui próximo ao Parque São Pedro, Cidadão Bé, Parque Riachuelo. Eles ficam próximos a comunidades indígenas, né? Tanto é que tem uma tribo indígena aqui, que é o Parque das Tribos, que já está rodeado por bairros. E o que me chama a atenção aqui no Tarumã é a questão da ampliação do complexo viário por causa de determinadas empresas que estão aqui nessa região agora, na região oeste. Ou seja, houve um grande desmatamento e também, ao passar ali pela Cachoeira Alta, onde está tendo essa duplicação, que fica bem centralizada, a gente observa, né? Bandeiras com protesto, máquinas e também uma determinada ocupação irregular, mas que já é contida pela polícia. Ou seja, o Tarumã nessa parte está assim, né? Dessa forma. Só mesmo a título de curiosidade para mostrar para o senhor como está sendo a evolução da cidade aqui para essa área, né? A expansão, digamos assim, da urbanização para cá. Está tendo esses conflitos, né? Nossa, legal. Moradia e o escoamento da produção mesmo. Que tem muitas empresas que saíram ali do distrito, ou não sei, por questão de logística também, acabaram se instalando aqui para a zona oeste também da área da cidade de Manaus. Ou seja, aqui para o Tarumã, né? Ah, legal. Você é da geografia também, Cláudio? Sou da geografia, sou do NEPK. Só que o meu trabalho é relacionado mais à rede bancária, né? Mas aqui eu vou, como estudante de geografia, eu vou observando, né? O que acontece ao redor. É mais uma testemunha ocular mesmo do que está acontecendo aqui com o bairro do Tarumã, né? Que, no caso, a Cachoeira Alta, ela já está quase praticamente extinta, né? Ela está assoreando cada vez mais, ainda mais com essa duplicação do Anel Sul, né? Que chamam de Anel Sul, que era para ser entregue em 2021, mas está atrasada. E as obras causam um grande engarrafamento aqui, e aqui a expansão, a urbanização, né? Aumentou de forma extensa mesmo, né? Ou seja, a gente, eu passo, quando eu venho de ônibus, eu dá para observar que algumas chácaras já ficaram para trás, né? Que há 10 anos atrás, servia como lazer para a fuga dessas pessoas, da cidade para cá, né? Agora não. Agora os bairros se expandiram tanto que já não tem mais isso. Os garapés estão assoreados, como eu falei, né? As tribos indígenas já estão milhadas de outros bairros, né? Digamos assim. É mais uma curiosidade, né? Para servir como testemunho ocular aqui do que acontece na Zona Oeste. Ah, muito legal, Claudio. Eu acho realmente que merece mais artigos, e não sei aí como é que vocês estão se articulando, né? Realmente, o meu vínculo com o Nepecab, ele se estreitou mais com a Tatiana Schor, né? Com os outros integrantes eu tive menos, e meu foco foi muito mais interior, e a minha base de estudos é parentismo, tem jeito. E como é que está ocorrendo aí esse observatório, né? Criar um observatório metropolitano, o Heitor Pinheiro vai lançar agora um Atlas, se já não lançou, com a FVA, um Atlas de Manaus, vocês estão sabendo disso? E essas questões, não sei se estão presentes no Atlas. Eu lancei um Atlas de Parintins, não sei se vocês ficaram sabendo, eu acho bacana a gente tornar essa prática de observar, e o observatório das cidades, né? Talvez uma proposta ser concretizada, e o observatório que fique. Acabei de citar o Luiz César Queiroz Ribeiro, que ele é coordenador do Observatório das Metrópoles, que é uma potência, que o Nepecab também é uma potência, né, gente? Eu tenho muito orgulho de ter passado aí, e ainda fazer parte... Enfim, bacana, Cláudio. Fernando, vocês estão afinados aí, né? Paula, queria que vocês comentassem isso, como é que vocês estão vendo esse Atlas que o Heitor vai lançar? Eu acho que existe um observatório, né, da Metrópole, e como é que, se essas questões que o Cláudio apontou sobre áreas indígenas, novas empresas, se já tem uma cartografia mínima dessa nova dinâmica para o Tarumã? Bom, eu queria dizer que, se existe o Observatório da Região Metropolitana de Manaus, né, o Nepecab se envolveu bastante, a Tatiana, eu, o Geraldo, e atualmente está um pouco desarticulado, nós estamos no meio desarticulados, mas a gente sabe, né, dos trabalhos do Atlas, sim, né, e achamos importante esse monitoramento, essa contínua observação, né, é verdade que eu acho que talvez seja interessante tentar articular, o próprio Heitor andou sugerindo essa articular, rearticulação do grupo, né, que outros fazem parte, como o próprio Isaac, que estudou o outro lado da ponte, né, Iranduba, né, com a região da questão metropolitana, então, acho que realmente, e as pernas aqui não alcançam tantas ideias, tantas considerações, reconhecimento de importância, por exemplo, do monitoramento das cidades, do interior também, né, acho que você, Estevam, faz isso, a gente está sabendo do, acompanhou, né, você manda, divulga, e a gente acompanha essa produção toda aí, em Parintis também, né, muito bem, acho que o Estevam caiu, né. Parece que sim. Ele mandou mensagem aqui, professora, falando que caiu a internet dele, mas ele vai tentar entrar pelo celular. Muito bem, acho que é isso. Lidna, assumem aí o... Estevam. A gente, a gente estava aguardando aqui, professor Estevam, não sei se ele vai conseguir entrar. Ele entrou já, já está ocorrendo, parabéns, muito bem. Bom, a gente... Então, professor Estevam, a gente gostaria de agradecer o senhor, sua participação, né, foi um momento muito rico de aprendizado, da PECAB, agradece a participação, o Sexta Ponto Consciência, né, e vamos aí aguardar uma nova oportunidade para a troca de conhecimento, né. Muito obrigada a todos os participantes, professora Paula, Viu, Libra? Os participantes finais. Deixa eu dar uma palavrinha final. Vocês já devem ter recebido aí, né, Paula, o novo livro, Os Últimos Escritos, do José Aldemir. Vocês receberam aí? Não, não recebemos aqui, não. É... Chegou 150 exemplares com a Tatiana Schor. Ela não mandou para o Nepecab? Deve estar aí, ou não? Eu não sei, eu não vi, não. Tá, vai chegar. Ela se mudou agora, talvez, ou esteja no apartamento dela. Nós vamos lançar os últimos textos do professor José Aldemir, que é de arrepiar, eu tenho muito orgulho de ter escrito vários deles junto. Então, eu já me autoconvido, nós vamos fazer esse lançamento, né? Já convido a todos, que vai ser esse livro aqui, Agentes Econômicos e Reestruturação Urbana e Regional, comparando Resende, no Rio de Janeiro, com Parintins. São duas cidades médias, tá? Que é Tatiana Schor e William Ribeiro. Dá para ver aí? Dá, muito bonito. Então, vários textos inéditos do nosso querido José Aldemir, que hoje foi lembrado com muito amor aí por todos. Enfim, gente, vocês me perdoem o final de gripe aqui, a garganta bem ruim, eu fui só na base do Mangarataya hoje. E foi uma honra ter participado, é uma alegria muito grande ainda fazer, mesmo em Parintins, a gente perdeu muita conversa e novos geógrafos aí, isso é muito bacana, tá? Isso é tudo, a gente ter essa continuidade aí. repetindo o nosso grande mestre, o Nepecab forma a gente, né, Paula? A missão era essa, ah, vai fazer produções, não, uma das missões do Nepecab era formar a gente. Formar a gente, isso é gente, ele dizia muito isso, né? É, ele dizia isso muito e está continuando, você vê os frutos aí, o pessoal hoje se manifestando, Fernando, Fredson, entre outros colegas aí, prazer realmente. Obrigado, viu, gente? Então, próximo debate Parintins. Nós agradecemos a sua participação e abrimos para a professora Paula fazer as considerações finais. Agradecemos a todos por esse momento de muito conhecimento, de partilhar de conhecimento. Bom, agradecendo muito a presença do Estevam, Bartoli, trouxe aqui pra nós uma visão muito, apesar de já ter alguns anos, ainda é atual, né, quer dizer, é histórica, ela é necessária ser conhecida, uma experiência muito rica que ele teve durante a pesquisa, né, e muita aprendizagem, acho que foi muito importante pra todos. gostaria de ouvir os relatos das experiências de aprendizagem de cada um de vocês que ficaram quietinhos, podem escrever pro e-mail do NEPCAB Ciência, né, então seria interessante saber um pouco dessa história, né, e ouvir também a Libna, os debatedores, os que participaram da nossa roda de conversa e os que ficaram até aqui o momento de muita alegria, não é, de reviver esses momentos aí pra gente, acho que foi muito bom. O NEPCAB agradece, eu agradeço a todos e esse Sexta Consciência, ele continua, ele vai vindo aí a cada mês uma palestra, uma roda de conversa, uma participação, então é isso. Muito obrigada, Estevam. Paula, obrigado, viu? Gente, abraço. Abraço. Obrigada, Lidinha. Obrigada, Dayana. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Bolsista. Obrigada.